Olá, meus amores! Pró Maria, mais uma vez aqui com vocês. Deu tempo de sentir aquela saudade gostosa? Bom, eu espero que sim, tá? Que a Pró Maria sente falta de vocês até um segundinho que ela fica assim longe. Beberam a água direitinho, deram aquela descansadinha aí de leve, organizaram todo o material, o caderno, o lapisinho, colocaram ali no cantinho, tudo organizado, porque a nossa aula já vai começar. E não é à toa, a Maria tá com a balinha aqui, né? Tá passando aí de um lado pro outro, dá pra perceber. Pra Maria, eu vejo toda trabalhada no look para esse terceiro ano lindo e maravilhoso! Bom, vamos começar, porque a nossa aula 100 tá chegando, gente, e tem uma coisa bem bacana aí, aguardando vocês. Quem tá curioso, eu não vou dizer que eu tô curiosa, porque eu sei o que vai acontecer. E aí seria meio estranho, como é que eu não vou fazer uma coisa e ela tá curiosa? Não, eu estou ansiosa para que chegue a nossa aula de número 100! Sim! Vamos lá? A Pró vai abrir aqui o slide pra vocês. Vamos que vamos que vamos que vamos! Bom, como contar uma história? Nós já sabemos que temos o quê? Olha, olhares diferentes aí, né? Visões diferentes de uma mesma história. Aprendemos isso aí em uma aula, né? De linguagens, mas vocês sabiam que podemos fazer leitura de imagens? Pois é, inclusive aí a Pró trouxe hoje uma coisinha bacana pra vocês. Hoje, nossa aula de número 94, nossa área de conhecimento interdisciplinar o quê? Linguagens, Pró Maria, mais uma vez aqui junto com vocês, o nosso Zuntinho, sempre lado a lado. A pessoa que sabe que tem uma coisa que ela não faz lá muito bem é cantar, mas que agora fica cantando aqui pra vocês, viu, gente? Quem canta essas malas espantam? Bom, aí aí no spoiler tem crianças em um museu. Vocês já foram em um museu? A Pró já foi, gosta bastante. Tá aí aguardando, né? A abertura dos museus, né? Voltar aí à visitação. Quando a gente vai em um museu, o que a gente faz? A gente fica olhando aquilo ali, imaginando a história que tem por trás daquilo. Quando a gente vai em um cinema, né? Geralmente tem as falas dos personagens. Mas e vocês? Já assistiram alguma historinha aí que não tem fala? Já viram livros que só tem imagens e que não tem falas? Quando a gente pega um livro, né? Que tem lá o texto, o texto maravilhoso, né? E aí ele não tem nenhum desenhozinho, não tem nenhuma imagem, né? Pra afrontar um pouco mais. A gente não fica, poxa, poderia ter um desenhozinho aqui, poderia ter uma imagem. Quando a história, ela tem imagem, a gente não sente assim como se a imagem fosse ainda... A imagem da história, ela fosse ainda mais real? Pois é. Bom, vamos começar aqui a nossa aula, né? A Projeto falou até mais do que o que deveria. E para começar, vamos ouvir, né? Não vou dizer ouvir, mas assistir isso aqui, né? Esse curta-metragem, né? Um curta-metragem, o nome do curta-metragem é Tamara. É muito bonitinho, tá? Vamos ver. Hoje vamos falar muito, vamos falar de ver. É meio que estranho, né? Hoje a nossa aula será basicamente sobre isso, sobre aquilo que a gente vê. Então se apeguem aí aos detalhes, tá? De tudo esse curta-metragem. E aí E aí Amém. 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 Não tinham falas dos personagens, né? A história foi contada, na verdade, a partir das ações que iam acontecendo, a partir do cenário que tinha além de tudo. Em um determinado momento só que a mãe troca ali, acho que duas falas com a garotinha. Mas isso aí, na verdade, em algum momento deixou que vocês não compreendessem a história. A história ficou incompreensível em algum momento porque não existiam falas, eram só imagens. Pois é, no decorrer do nosso dia aí, da nossa vida, várias imagens vão passando. Sejam elas de uma revista em quadrinhos, seja ela de um livro, seja ela uma fotografia. Tudo isso aí traz informações pra gente, né? Isso são leituras de imagem. Não é só quando a gente chega no museu que a gente encontra a tela, né? Vê lá o quadro. E a gente vai olhar aquele quadro e fazer a leitura da imagem, não. Quando a gente pega uma fotografia, né? Quando a gente pega lá, a gente vai lá naquele velho conhecido aplicativo Instagram. A gente vai lá no Instagram e tem várias imagens, né? E a gente vai olhando, olha, essa imagem aqui a gente tá fazendo o quê? Leitura de imagem. Nem sempre a gente vai ler o que tem ali na descrição, né? A gente vai fazer o quê? Só a leitura da imagem. Ler, gente, não quer dizer que tem que ter palavras escritas. A gente pode fazer a leitura de uma imagem, a gente pode fazer uma leitura de um curta-metragem como esse aí, né? E sem palavras escritas ou ditas, a gente vai compreender toda uma história. E isso aí, na verdade, é muito bom de se ver, bom de se fazer. E é esse aí o assunto, o tema da nossa aula de hoje, a leitura das imagens, né? A própria trouxe essa historinha justamente para mostrar para vocês que é possível, né? Ter histórias, livros e muita, né? Muita coisa aí que são representados através de imagens. A gente olha e a gente descobre. Através de uma foto, né? De um aniversário, de uma foto de um momento, né? De uma festinha na escola, de alguma coisa. A gente consegue perceber se as pessoas, elas estavam felizes, se elas estavam tristes, se elas estavam preocupadas naquele momento. Através de uma fotografia, tá? Então, vamos começar aí a nossa aula. Não achem que eu não quis passar o finalzinho do texto no vídeo, não. Tem mais muita coisa, ó. É só a apresentaçãozinha mesmo de quem participou aí, né? Para poder fazer esse curta-metragem, tá? Então, vamos lá. Começando, né? Quer dizer, começando não, recomeçando, na verdade, né? Depois é da nossa historinha. Muitas vezes, né? Quando olhamos para fotografias, pinturas ou desenhos, diversas perguntas aí passam pela nossa cabeça. Quando? Estava comemorando o quê? O que quis representar? O que foi isso? Então, muita coisa passa aí por nossa cabeça. Então, quando a gente vê um outdoor, por exemplo, né? Que são aquelas propagandas enormes que tem aí na nossa cidade, a gente olha e tenta, na verdade, entender o que é que quer passar. As propagandas usam muito disso aí. Então, a gente olha e a gente fica se perguntando aí, se faz algumas perguntinhas. Eu acredito que a maioria de vocês aí também já passou por isso, de olhar e tentar imaginar o que é que aquilo quer passar. Bom, vamos agora dar uma olhadinha aqui nessa imagem, né? Vamos ter todo o tempo do mundo também não, né, gente? Mas vamos ter um tempinho aqui para ela. A gente tem que olhar as cores. O que a gente pode perceber? Existem pessoas nela, né? O que a gente tem que olhar aí? Está tudo certinho? Eu faço parte do nosso cotidiano? Posso ir em casa? O que está acontecendo? O que a gente consegue visualizar, né? Bom, tem aqui uma informaçãozinha do lado, né? As duas igrejas, né? De Anitta e Mafalde. Então, a gente já sabe que aqui possuem duas igrejas. A gente já visualiza uma aqui, visualiza a outra aqui. Mas aqui possui uma outra construção. Aqui a gente tem um homem, não é isso? Aqui a gente tem uma outra casa, né? Existe uma diferença entre essa igreja e essa. Aqui a gente tem o quê? O céu, não é isso? Então, quais são os outros detalhes que a gente consegue observar aí? Essa pessoa, né? A Anitta Mafalde aí, que é uma artista muito importante do Brasil. Quando a Anitta Mafalde faz essa tela, quando ela pinta essa tela, quando ela cria essa obra de arte, o que ela queria transmitir de fato? Essa tela demonstra alegria, ela demonstra tristeza. Em que momento do dia a gente pode imaginar que foi feito isso aí, né? Essa pessoa aí, que tá carregando o quê? Tá carregando lenha? Ela tá indo pra onde? Será que ela mora em uma dessas casas? Ela tá saindo de um lugar e tá indo pra outro? O que será que é essa imagem aí, né? Vamos fazer a interpretação dessa imagem. Lembrando que a interpretação da pró não necessariamente tem que ser igual a de vocês aí. Cada um pode fazer o quê? A sua interpretação de imagem. Não é isso? Então, vamos lá. Vamos começar a pontuar. A gente sabe que tem uma igreja aqui. E esse caminho aqui, o que é que é isso? Pra gente chegar nessa igreja aqui, como é que a gente faz? E aqui? E esse homem aqui? Será que ela colocou esse homem aleatoriamente? Ele representa alguma coisa? Essa imagem me deixa feliz? Me deixa triste? É o amanhecer do dia? Porque não tem o sol, né? É amanhecendo? É entardecendo? O que é isso? E esse caminho aqui? Ele tá vindo de onde? Vamos pensar... Ah, inclusive aqui tem o tamanho dela, né? Então, vamos continuar. Eu tenho algumas perguntas aí pra vocês. Você já tentou compreender uma imagem? Né? Já tentou? E essa daí? Tentaram compreender junto com a Pró? Ou não? Já tinham pensado que podemos ler imagem como se fossem textos? Desculpa, gente. Já pensaram sobre isso? Bom, a Pró trouxe uma imagem e deixou bem claro sobre isso aí, né? A gente pode sim ler imagens como se eles fossem textos, né? Porque a gente tá fazendo a leitura de um texto o quê? Não verbal, não é isso? Então, a gente tá fazendo a leitura de uma imagem. Ela traz informações, mesmo ela não tendo palavras aí o quê? Escritas. Então, vamos lá? O que você vê na imagem? O que você viu na imagem? O que você viu naquela imagem lá? Existem pessoas? Animais? Plantas? Tem objetos nela? E aí? Só mais um pouquinho, né? Pra vocês não esquecerem. E aí? Tem pessoas? A gente sabe que tem. Animais. Vocês conseguiram visualizar algum animal aqui? Tem plantas? A gente sabe que tem. É isso? Então, vamos lá. Ó. O que está acontecendo na cena? O que está acontecendo na cena? Está acontecendo alguma coisa ali? Tem alguém em movimento? Dá a entender ali que existe um movimento. O que está acontecendo na cena, de fato? A imagem lembra alguma situação que você já viu ou viveu? Essas perguntas que a Pró tá fazendo, não necessariamente é só pra essa imagem aí. Não é só pra essa tela. Né? Você pode fazer aí pra uma fotografia que você desconheça. Você pode fazer pra um outro quadro. Mas a imagem ali, né? A situação que aparece ali. É uma situação que você já viu alguém fazendo? É uma situação que você já viveu aí próximo? Né? Tem o pessoal que mora aí na zona rural. É comum essa coleta de lenha aí, né? Pra fogão. A lenha da fogareira, essas coisas. Você já vivenciou alguma coisa parecida? Bom, que cores você vê na imagem, né? Quais são as cores que aparecem lá? Consegue lembrar? Você consegue ver vários tons de uma mesma cor? Por exemplo, diferentes tons de amarelo, de verde, de cinza? Consegue ver diferentes ou são cores vermelho, azul, preto? Ou são tons diferentes da mesma cor e esses tons diferentes aí fazem essa ilusão? Quem ou o que parece estar na frente ou atrás de quem ou de que? O que você acha isso? Vamos voltar lá na imagem, né? Olha só. Existem planos aqui na imagem. A primeira coisa que a gente vê, né? É o primeiro plano e aí você vai até chegar o último plano que é aqui, o céu. Não é isso? Então, a gente tem aqui, né? Um homem que tá catando lenha. As cores... Eu, inclusive, já tinha chamado atenção aí pras cores. Quais são as cores que aparecem aqui? Verde, a gente tá vendo, né? Tons de verde, tons de amarelo. O que que tá aparecendo aqui, de fato? Né? Bom, quem ou o que parece estar na frente ou atrás de quem? O homem, ele parece estar na frente ou atrás da igreja? A igreja tá o quê? Atrás. Atrás. E aquela segunda igreja? Ela tá lá frente ou atrás da outra? Tem uma igreja que tá na frente, tem uma igreja que tá atrás. E as casas que aparecem lá? Bom, a terceira etapa da leitura, né? Pensando sobre o contexto da imagem. Vamos pensar aqui sobre o contexto dessa imagem, né? Qual o contexto daquilo ali? A gente tem que olhar a imagem, a gente já passou aí por etapas. E você acha que é dia ou é noite? O que faz você pensar assim? A Pró, inclusive, perguntou pra vocês, né? Que se ali parecia mais manhã, se parecia tarde. É meio-dia. Será que ali é meio-dia? Aquela cena ali lembra o Nordeste? Será que é um local seco? É um local que chove? O que que lembra aquele espaço, né? Bom, a cena representada na imagem parece ser atual ou antiga? Aquela imagem ali lembra uma coisa atual? Ou parece bem antigo, na verdade, por conta das cores? O que que você acha? O que você acha que a pessoa que criou essa imagem quis mostrar ou contar a quem a vê? Porque quando a gente olha uma imagem, tem que pensar, né? Essa pessoa aí, ela queria transmitir o quê? Qual a ideia que ela queria dar sobre isso aí? Então, são perguntas aí, né? Pra essa leitura de imagem. A Pró, quanta pergunta! Mas é, não tem informações escritas. Então, a gente precisa o quê? Se ater a cada detalhezinho ali pra tentar descobrir a história, né? Por trás daquela imagem. Tá? Então, vamos lá. Bom, vamos lá agora. As outras perguntinhas aí. Que tipo de obra de arte, né? A imagem mostra? É uma tela? É um quadro? Uma escultura? É um desenho? Do que se trata, né? Que tipo de obra de arte é essa? É só a gente olhar ali. Vem dizendo. Inclusive, ele fala o tipo, olha, olho sobre tela. Qual o nome dessa obra? Quem fez essa obra? Quando ela foi feita? E aí, onde é que a gente pode olhar tudo isso? Olha, a gente vem aqui. Deixa a Pró colocar. E tem a legenda aqui. Olha o nome. As duas igrejas, né? O nome dessa obra. Quem foi que fez, né? Essa tela? Quem pintou? Quem foi o artista? Anitta Mafalde. E olha, tem aí do lado, né? Olho sobre tela, como a Pró falou. Óleo. Não é que pegaram a lata de óleo, não. É o tipo de tinta. É uma tinta que tem a base de óleo. Ela não se dissolve na água. E essa tela, ela foi pintada em 1940. Ó. A legenda da imagem apresenta alguma informação diferente do que você tinha pensado sobre a tela? Bom, se não tivesse ali na legenda as duas igrejas, você iria conseguir imaginar que estávamos tratando aí de duas igrejas? Que eram duas igrejas ali ou não? E aí? Se não tivesse a informação, por exemplo, né? Que ele olha o sobre tela. Ia mudar alguma coisa na sua percepção? O nome da autora, né? De quem fez aí, do artista. Muda alguma coisa do que você conseguiu imaginar. Mas a Pró aposta que quando a Pró disse assim, duas igrejas. Deu aquele estalo assim. E você corre pra poder procurar aí. Cadê essas duas igrejas na imagem, né? Bom, a Pró trouxe outras imagens pra vocês de outros artistas, né? E vai pedir que a gente analise cada uma delas aí carinhosamente. Última cena, né? Que seria em original. Mas a tradução seria o quê? A Última Ceia. Ela foi pintada em 1496 por Leonardo da Vinci, né? E aí seria o quê? A Última Ceia. Então, lá no período da Páscoa, a gente costuma falar muito aí sobre a Ceia, né? E aí, essa imagem aí traz justamente o quê? O momento em que Jesus faz a sua última refeição com seus apóstolos aí. E aí todos estarão aqui, exceto, né? Ó, todos estão aqui. E aí, olha, Jesus tá aqui sentado o quê? No pão e vinho, não é isso? Bom, e quais são as informações que a gente tem aqui? É uma mesa enorme, né? São pessoas que estão aqui, olha só. Mas lembrando que é um artista e que ele tem a liberdade de colocar na tela aquilo que ele considerar o quê? Melhor, né? O que ele acreditar. Então, a gente pode ver uma mesa aqui enorme, as pessoas conversando entre si. E quem está ao centro da mesa é quem? Jesus, não é isso? E aqui, olha só, dizem que esse aqui é Judas e que esse aqui seria Madalena. Mas aí é uma representação do artista, tá? Então, vamos seguir aqui. Operário de Tassila do Amaral em 1933. Então, Tassila do Amaral já é um pouco mais próximo aí, para não dizer muito, né? Do período que a gente está vivendo. Então, aqui seria a tela Operário de Tassila do Amaral. Olha só. Várias pessoas, né? Trabalhando, amontoados de pessoas aí. E aqui a gente teria o quê? As indústrias. Perceba a diferença, né? Da fisionomia das pessoas daqui para essas. Então, cada artista tem o seu olhar. Tem a sua visão de mundo aí. A gente tem que olhar também a época que isso foi pintado. Como isso foi... Qual era a intenção na época e como você faz a leitura. Então, aqui a gente tem o quê? As chaminés, tá vendo? Das indústrias. Então, aqui temos o quê? Os operários. E, se você perceber, eles estão todos arrumadinhos. Olha, dá a entender que são de várias o quê? Nacionalidades de vários lugares do mundo. Representar bem o Brasil aí. Então, a Pró, inclusive, trouxe uma obra aí de professor Juraci Doria, que é um artista plástico, né? Residente aqui na nossa cidade. Ele mora aqui em Feira de Santana. E aqui temos o quê? Várias características de professor Juraci, desse artista, né? Que representa muito o Nordeste. Os brasileiros, né? Então, ele traz aqui a imagem do vaqueiro, as barraquinhas, né? Mercado Municipal, o Lampião, né? Que faz aí referência a muita coisa do Nordeste, né? O peixe que tá aqui embaixo. Cores, na verdade... Assim, alguns quadros dele, na verdade, estão em preto e branco, né? Esse aqui é bem colorido. Mas por que a Pró trouxe, né, esses três quadros diferentes? Pra vocês conseguirem perceber o seguinte. Olha só. Vimos aí de Leonardo da Vinci, Tassila do Amaral, não foi isso? E depois Juraci Doria. São três artistas diferentes. Em cada uma dessas imagens, a gente pode fazer o quê? Uma leitura diferente, uma percepção das coisas diferentes. Eu posso ter a minha visão, eu posso olhar pra esse quadro aqui e achar lindíssimo, né? E dizer assim, nossa, como isso representa, de fato, os brasileiros, não é isso? Aí, uma pessoa do Sul pode dizer, não, eu não me sinto representado nisso aí, não. Eu tenho uma visão diferente, eu tenho uma leitura dessa imagem aí, diferente. Por mim, o nome da tela seria um outro. Eu posso, por exemplo, voltando aqui, chegar aqui, né, em A Última C e dizer assim, não. As pessoas acham esse quadro aí belíssimo, ele é valiosíssimo, né? Tá lá no Museu do Louvre, inclusive, em Paris. E aí a pessoa pode olhar e dizer assim, olha, eu não acho que essa seja uma representação tão bacana. Eu acredito, eu vejo isso aqui, né, as cores aí, o vermelho, o azul que tá no manto de Jesus, né? Eu vejo as pessoas já tristes nessa cena. Então, cada um que for olhar vai ter o seu olhar. Por quê? Porque cada um tem a sua percepção, tem o seu ponto de vista. Lembra que a Pró falou sobre isso em uma outra aula de linguagem? Pois é, então, dentro lá a gente tem que olhar as cores. Quais são as cores que aparecem aqui? Aqui já é diferente da primeira imagem lá, né, de Anita Mafalte. Que aqui são cores diferentes, não são tons de uma mesma cor. Então, isso aqui é uma situação que a gente consegue vivenciar. Não, a gente representa, simbolicamente representa isso aqui. Mas, né, se eu dissesse assim, olha, isso aí representa a vida de vocês, provavelmente a maioria de vocês iria dizer que o quê? Que não. E quando a gente fala de operários, de indústrias, né? Lembra a Feira de Santana? Também não. O que lembra a Feira de Santana é o quê? O comércio. Mas, pra muitos, o que tá aqui, né, faz parte do cotidiano. O candeeiro, o vaqueiro, as feiras. Isso aqui nos lembra, né, inclusive muito mais a nossa cidade. Mas tudo isso aí vai depender do quê? De quem está fazendo a leitura da imagem. Que, no caso, é quem promaria. Bom, chegamos aí ao final da nossa aula. Amém, amém. E o nosso recadinho de final de aula, né? Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem o distanciamento social e o isolamento social sempre que possível. Um grande beijo de Promaria e até a nossa próxima aula.